Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Comédia se foda, isso aqui é estudante, o que vocês querem ver? Comédia se foda, isso aqui é estudante, o que vocês querem ver? Comédia se foda, isso aqui é estudante, o que vocês querem ver? Comédia se foda, isso aqui é estudante, o que vocês querem ver? Eu sei, eu sei, eu sei, que tem que voltar, não foi o toma lá da cá Mas eu juro que isso é ganho, eu consigo até escutar Sou piano que na música eu vou explicar Eu nunca volto pra trás, se eu dou ré, me faz solar Prestou atenção, porque eu sou o sistema solar Já que essa estrela maior, agora quer me julgar Eu sou o anel que de Júpiter ou Saturno, tanto faz Mas eu sou o anel que aquece a minha alça com Satanás E passou com a pessoa faz Mulher que fica mesmo tipo, de alguns vocais Que te tirou, só faz, me pega um pó de pá Papai rebostos que cê fala, eu não vou aguentar Primeiramente que você me colocou em primeiro lugar Prazer eu sou ação, primeiro raio solar Que vem pra iluminar, mano para te queimar Certeza na minha frente, hoje cê vai apanhar Se o mano não tivesse até atrapalhado Eu ganharia o primeiro, certeza que é só um fato Tio, cê apanha na minha frente, eu indecente Cê sabe que eu faço um style indelinquente Eu invado a sua mente, invado o sistema Cê trombou com a sal, minha mano, se arruma problema Porque hoje eu vim com o sangue no olho Pode enrolar na minha cara, não venha com papo doido Eu mato reme, se escroto, é batalha dos estudantes Já falei que sua irmã é ruim, você é o ignorante Vamos animar não, certo família? É isso, macha do que é Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiore Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Sol Vocês Caiore, certo? Jurados, 3, 2, 1 Caiore, 1 a 0, certo? E tudo que vai? Volta! E aí, família, levanta a mão geral aí, só quem ama essa porra, fazendo favor E aí, Maia G, é o brabo? É o brabo Então vamos mostrar pro perreco que nós é mais que isso, certo? Vamos puxar, vai G, R, é sentido trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você ama o hip-hop, levanta a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o mano errou, mas eu chego acertando, cê sabe, já chego aqui atirando Ei, sabe que eu tô rimando, pra você eu não vou passar pano Tio, faço a rima que é improvisado, hoje trampei no vagão, sabe? Fim com o sangue na batalha, cê para na palma da minha mão Cê sabe que eu faço floco improvisado, chego, faço o floco cantado Pode olhar no olho, cê não arruma nada aliado Porque hoje vim com o olho, pique revoltada Sangue no olho, representando o pique da andara na minha quebrada Ok, ok, a sua quebrada é do mesmo jeito que hoje, sua cara vai ficar quando você me trombou aqui na caminhada Tá tudo bem, cê como que é, sabe que eu talento e prolifério Porque eu sei que você é vagão e expresso da minha noite Isso aqui virou cassino, então eu sou número zero Fácil, eu tiro a sorte, mas a minha vida não é um filme de ação Eu posso te mostrar tudo o que acontece na minha vida, a realidade sai do coração Cê não é um filme de ação, acho que não, porque nas ideias só foi um moroca Minha vida é igual cinema, sem gratificção, mas ela vem de bandeja na ausência do pipoca Certo? E o moleque é pra correto, é porque o rap foi eu que fiz Por isso que nesse cinema eu aprendi com o Tupac, cê é pra levantar da cadeira pra calar a boca de juiz Então, chama o árbitro de vídeo, o moleque não perde a linha no impedimento Suave, só lamento Muito barulho pra quem gostou das rimas da Sol Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiole Caiole certo, jurados, 3, 2, 1 Caiole, próxima fase, parabéns Sol E aí E aí